Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje a gente vai se aventurar por alguns dos fenômenos naturais mais incríveis do planeta. Preparem-se para o UAU! Primeiro, vamos lá para o frio para falar da aurora boreal. Já imaginou um show de luzes coloridas dançando no céu? Pois é, isso acontece nas regiões polares, quando as partículas do Sol batem na atmosfera da Terra. Parece até coisa de filme! Se você ainda não viu, anota aí na sua lista de coisas para fazer antes de morrer. Agora, vamos esquentar um pouco com os geyseres. Já pensou em ver um jato de água fervendo saindo da Terra? É tipo um chafariz da natureza. Isso rola quando a água que está lá embaixo entra em contato com rochas bem quentes e vira vapor. O mais famoso é o Old Faithful, lá no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. O danado é tão pontual que entra em erupção quase de hora em hora. E já que estamos falando de calor, não dá para esquecer dos vulcões, né? Eles são os caras que criam novas terras, mas também podem causar um belo estrago. O Etna, na Itália, é um dos mais ativos do mundo. As erupções são tão fortes que dá para ver lá do espaço. Bizarro e assustador ao mesmo tempo, hein? Mas calma, vamos relaxar um pouco agora. Já ouviram falar das flores de gelo? São uma beleza rara que a gente vê em lugares bem frios. Elas se formam em cima de plantas e objetos finos quando a umidade do ar congela. É tipo um bordado de inverno, lindo demais. E para fechar com chave de ouro, que tal as tempestades de areia? Essas aí transformam o dia em noite rapidinho. Rolam quando os ventos fortes levantam um monte de areia e poeira do chão, formando uma parede gigante no ar. No deserto do Saara, elas são comuns e dão até medo. Esses são só alguns exemplos do que a natureza tem de mais incrível para a gente. O nosso planeta é cheio de surpresas e mistérios que nos deixam de queixo caído. Se curtiu o vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever no canal para não perder mais nada. Até a próxima, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho